Oi cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e no vídeo de hoje eu vim assim, de cara lavada, de roupão, bem relax porque eu vou dar dicas pra vocês de 5 produtos ou 5 passos que é necessário você fazer pra ter a pele perfeita pra uma make perfeita pra ter um resultado babadeiro de uma make maravilhosa é necessário, vocês sabem, cuidar muito bem da pele de vocês antes de preparar essa maquiagem e alguns passos, alguns produtinhos são muito, muito, muito importantes da gente usar pra que o resultado final da nossa make seja assim, lindo, maravilhoso, arrasador Primeiro passo é higienizar muito bem a sua pele, seja na hora do banho ou seja literalmente antes de começar a maquiagem você precisa limpar muito bem a sua pele pra que tire todas as impurezas, as sujeirinhas, todo o sebinho que fica ali acumulado de suor, do decorrer do dia então é muito importante você higienizar muito bem a sua pele se você for higienizar diretamente na água, no banho ou lavar lá o rosto na pia do banheiro é legal você usar um sabonete líquido, eu tô usando esse aqui, que é da Belly Angel, Perfect Face é um sabonete pré-maquiagem que ele limpa e uniformiza a pele e ele é anti-oleosidade ele foi bem baratinho, foi uns 10 reais, eu comprei no 25 de março, mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês e é muito importante que você higienize muito bem a sua pele antes de começar a maquiagem porque é o primeiro passo, o passo inicial pra você tirar todos os resíduos pra que não interfira no resultado final da sua maquiagem outra opção, caso você não vai higienizar com água e sabão, você pode usar também lenços umedecidos pode ser lencinha assim de criança, lenço demaquilante o importante é você limpar muito bem a sua pele pra ela receber todos os próximos produtos muito bem tá ali tudo certinho pra não interferir em nada no resultado final o segundo passo, que também é muito importante mas que você pode fazer com uma certa distância é fazer máscaras faciais ou esfoliações essa máscara aqui é uma máscara lifting da Ruby Rose e eu gosto de fazer ela uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias é legal você também alternar com a esfoliação facial que aí você pode fazer receitinhas caseiras tem um vídeo aqui no canal de esfoliação caseira com café vou deixar aqui na descrição pra vocês mas é legal você ter esse cuidado com a sua pele pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias de fazer uma máscara, pode ser máscara de carvão pode ser uma máscara revitalizante, uma máscara relaxante detox, existem vários tipos de máscara no mercado que você pode comprar pra utilizar desde as mais baratinhas, aquelas que você aplica assim o tecidinho, né, no rosto, deixa agindo e depois remove essas também que você aplica com pincel mas o importante é que você faça isso pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias pra sua pele sempre tá bonita, sempre tá hidratada sempre ter aquele glow, sabe, de pele maravilhosa e o terceiro e próximo passo é a aplicação de protetor solar gente, nem preciso dizer que isso aqui não podia faltar nessa lista, não é mesmo? protetor solar é importante tanto de dia quanto à noite porque apesar de você achar que você está livre dos raios UV, UVA, UVB, UV não sei das quantas eles existem também não só com a luz do sol mas com outras luzes, até luz de computador luzes, por exemplo, agora estou gravando pra vocês tem oito lâmpadas voltadas pra minha face então é muito importante que você use protetor solar durante o dia inteiro e antes da maquiagem ele é um passo importante então, limpor sua pele muito bem já fez uma máscara facial agora é hora de aplicar o seu protetor solar e ficar bem protegida proteger sua pele de várias doenças de vários fatores externos que às vezes a gente nem percebe mas eles estão ali acontecendo o quarto passo é hidratar sua pele parece besta, mas tem gente que não hidrata a pele lava com aquele sabonete de banho sabe aquele do corpo? que você usa no corpo inteiro e você taca ele no rosto que chega e fica esturricada a pele você sabe o que é esturricada? bem seca é muito importante você hidratar sua pele e não é com qualquer hidratante precisa ser um hidratante específico pro rosto porque eu mesma comecei a ver muita diferença no meu rosto, na minha pele depois eu comecei a fazer vários passos de skincare que eu não fazia antes eu não tinha esse cuidado com a minha pele e depois eu comecei a ter eu virei a louca de skincare eu adoro ficar ali reburcando minha cara inteira de creme oh meu Deus mas hidratação é importante eu tenho usado esses dois aqui da Avon que eles são da linha Care e aí é o Aclara Dia e o Aclara Noite eles são clareadores tem filtro solar ele uniformiza e ilumina a pele e aí o de dia uso durante o dia e o à noite uso durante a noite todos os dias religiosamente eu hidrato a minha pele com eles é sagrado eu terminar de higienizar o meu rosto e ir lá e aplicar os meus hidratantes seja eles do dia ou da noite e eu tenho influenciado até o Marquinhos a aplicar eu fico enchendo o saco dele que eu falo querido tu tá na casa dos 30 quase então tu precisa cuidar dessa pele mas nunca é tarde pra começar e nunca é cedo pra começar também pode começar agora a cuidar desse rostinho pra que você tenha uma cutis perfeita por muito tempo e o quinto passo antes de começar a maquiagem antes da base do corretivo ou seja lá o que você aplica primeiro é a aplicação de primers sim primer você pode usar tanto assim efeito mate ou nesse estilo lágrimas de unicórnio também que são tonificantes hidratantes porque você vai deixar a sua pele com uma camadinha como se fosse uma película que você aplica na sua pele pra o restante da maquiagem o restante da aplicação de base corretivo enfim os outros produtos fiquem bem uniformizados que você tampe os poros que não fique nenhum espacinho sem proteção pra você receber todos esses próximos produtos que vão vir aí de uma maquiagem completa bom amores então é isso esses são os 5 passos que eu faço aqui em casa que eu dou como dica pra vocês de fazerem aí também de skin care de cuidados com a pele antes da maquiagem tudo isso vai influenciar pra você ter um resultado muito mais bonito no final e mesmo que você não vá se maquiar é importante você ter todos esses cuidados exceto a aplicação do primer que aí você pode parar só no hidratante caso você não for fazer uma maquiagem então anotem as dicas e se vocês gostaram desse vídeo não esquece de avaliar muito clicando em gostei que aí eu trago mais vídeos de skin care aqui pro canal não esquece também de vocês se inscreverem aqui se vocês são novos pra receber todos os conteúdos em primeira mão e me acompanhar lá no instagram que por lá eu mostro mais do meu dia a dia da minha rotina tá bom? big beijo e cheiro fiquem com Deus até o próximo vídeo e bye Tchau 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 Tchau